Música Hoje na nossa meditação sobre São José, nós vamos ver os privilégios e perfeições de São José. Se atribuem ao Santo Esposo de Maria, o nosso glorioso São José, são privilégios e perfeições que, na verdade, dificilmente podem ser contestados. Alguns têm mesmo sólidos fundamentos, e são eles. A santificação no seio materno, a impecabilidade, a virgindade perpétua e a ressurreição. Vamos ver a santificação no seio materno. Então, a santificação de São José no seio materno, ela foi defendida pela primeira vez pelo célebre Gerson, o sábio chanceler da Universidade de Paris. Esta prerrogativa foi possuída pelo profeta Jeremias e São João Batista, daquele que se lê na Escritura, Antes de saíres do seu seio, do seio de sua mãe, eu te santifiquei. E João Batista diz o Evangelho, Será cheio do Espírito Santo, desde o seio de sua mãe. Ora, São José, maior que João Batista, pela união com Cristo, e incontestavelmente mais santo e maior que Jeremias, ele não teria o privilégio da santificação no seio materno? Gerson defende a sua tese ante a venerável Assembleia do Conselho de Constança, e não poucos autores o seguem depois. Santo Afonso Maria de Ligório aceita e defende esta opinião, e bem assim Solano também, Cartagena, Bernardino de Bustes, e muitos outros teólogos e santos. Com relação à impecabilidade de São José, que é outro privilégio, o privilégio da impecabilidade. São José foi confirmado em graça, de tal modo que pôde evitar todo o pecado até o venial. José, diz o cardeal Lipsier, nunca manchou a sua alma com a mais leve sombra de pecado em toda a sua vida mortal. Todos os autores em geral admitem sem contestação a impecabilidade de São José. Jesus é santo e impecável por natureza, é cheio de graça, Deus absoluto e infinito. Maria é santa e impecável, não por natureza absolutamente, mas por singular privilégio de Deus, como disse o Papa Beato Pio IX, foi preservada do pecado original em atenção aos méritos de Jesus Cristo. São José é também santo e impecável pessoalmente, cheio de graça, confirmado em graça, evitou todo o pecado. Nunca manchou a candura de sua alma virginal e santíssima. Assim o exigem o lugar que ocupou na Sagrada Família, as relações íntimas com Deus, Jesus, e com a Mãe de Deus, Maria Santíssima. E a Virgindade Perpétua? A Virgindade Perpétua é outra coroa de glória do Santo Patriarca. A Escritura nada fala da Virgindade de São José, mas a tradição nos guarda e garante esta opinião com segurança. A tradição teológica que escreve o padre Canteira reprova todos os erros contra esta doutrina e afirma unanimemente a Virgindade de São José. E hoje podemos afirmar que é uma verdade teologicamente certa, da qual não é lícito a nenhum cristão duvidar. Santo Atanásio, São Jerônimo, Santo Agostinho, São Beda, Venerável, Santo Tomás de Aquino, defendem com ardor e sólida argumentação a Virgindade Perpétua de São José. É célebre a resposta de São Jerônimo ao herege Euvídio. São Jerônimo diz, Dizes que Maria não ficou virgem, pois não só defendo e afirmo a Virgindade de Maria, como digo ainda mais, por Maria foi virgem também São José. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto